Fala Youtube, eu sou o Mamute, e galera, olha aqui embaixo, ó, use o código MamuteLive na loja, tá? Vem aqui na loja, ó, bote, apanho, criador MamuteLive, que me ajuda muito. E galera, já chegamos no carnaval, né? Já estamos no carnaval, na loja que tem a musiquinha de carnaval, que é essa que tá tocando. Tem o envelopamento de carnaval que cada vez que você atira, ó, ele vai rodando, ó. Tá vendo? A cada vez que você atira, ele vai ciclando. Mas, o que eu quero falar pra vocês mesmo sobre o carnaval, é que a Epic me mandou o código pro spray exclusivo de carnaval, tá? Esse spray que tá na tela aqui, eu botei a foto aí pra vocês, e eles me deram o código, o código pode ser ativado 1500 vezes. Ou seja, 1500 pessoas vão poder pegar o código, mas lembrando que assim que você ativa o código, você não recebe na hora o spray, tá ligado? Eu mesmo ativei o código, fui lá no site, fiz tudo certinho, você tem que ir no site da Epic, tá? Você vai lá no site da Epic, bota resgatar código, insere o código, vou botar ele aqui na tela pra você. Eu resgatei o código, e eu ainda não recebi o spray, demora um pouco pra receber, mas se você ativar tudo certinho, você vai receber lá a confirmação que você ativou o código. E em algum momento, dentro do jogo, você vai receber seu spray, tá bom? Galera, eu vou botar o código aqui, ó, aqui embaixo, tá? Se eu quiser aí, você pausa o vídeo. Lembrando, só 1500 pessoas vão poder ativar esse código, tá? Se você pegar aí agora, tentar ativar e der algum erro, é porque já mais de 1500 pessoas ativaram, tá? E se você ativou e não recebeu o spray ainda, calma, que demora, eu mesmo não recebi ainda, mas eu já ativei, tá? Ou seja, tem 1499 cargas nesse código, não 1500, mas é isso, pessoal. Pega o código aí, me apoia na loja e bora pro vídeo. Aqui, o boss aqui, ó o boss aqui. Aqui, ó o boss, a cabeça do boss. Que porra é esses bichinhos aqui, cara? Aí, ó. Caiu na net. Ó lá, os bichinhos, velho. Que porra é essa, mano? Spoilers! Ariana, tá impossível? Vamos testar, vamos testar já, já. Testar, vamos testar essa Ariana. Já vi um cara ali. Tá, 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 tá. Parece merda. É os bichinhos, mano. É os tazos. Sei lá como é que era. Tinha os bichinhos desse. Não tinha um brinquedo de criança que era esses bichinhos aí, mano? Nossa, eu matei o bicho, não vai dar pra abrir o baú. Que bosta. Ah, não, o bicho tá aqui. Agora, se eu morrer do mesmo jeito que eu morri pro cara, que eu matei o cara, eu fico triste. É merda de zumbi? Pode ser. Nossa, peguei uma escarzona. Vem em mim, escarzona. Tildão, beleza. Vai dar bom. São os filhos do Peixoto. É o Girininho. Bom, tá rolando a treta monstra lá dentro. Eu vou lá, mano. Tô nem aí. Quero ir pra treta. Treta, 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 treta. Vou recarregar, não? Aquela semigeli, eu tô só de roleplay. Holy shit, man. Beleza. Beleza. Vamos lá, vamos com calma. Tá ligado? Tipo Capitão Nascimento, progressão, em favela, assim, com calma. Fatiou, passou. Fatiou, passou, mano. Eu não vou precisar mais disso. Como eu não acertei esse cara, eu não sei. Relaxa. O cara claramente não fez o Fatiou, passou. Tá vendo? Por isso que ele morreu. Tá ligado. Quando você coloca no inventário, dá pra ver que o amarelo desse cara é diferente das... É, rifle de assalto da Sky. Tô vendo, tô vendo. O cara não peguei... Ah, mano. O que é isso aqui, cara? Que porra é essa aqui, cara? Quem faz isso, mano? Quem faz isso, mano? Tem que ser muito bot, cara. Pra fazer isso aqui, cara. Porra, velho. Vai dormir, moleque. De graça. Você é bot, moleque. Tem que cair aqui, mano. Tem que cair aqui. Olha lá. Tá ligado? Você é um veículo. Eu sou um veículo, mano. Tá ligado? Eu sou mais forte que o veículo, na verdade. Porque eu atiro. Eu tenho um veículo. É que ela não pá, peso? Super, super normal isso aqui Nem um pouco roubado isso aqui Super balanceado Super balanceado isso aqui Super balanceado Super balanceado Super balanceado Mano, eu tô broken Tô broken Com essas armas aqui eu tô broken Com escarrobada, tô de Homem-Aranha Tô de 12 Tô broken Brokei, Mamo Eu mesmo Eu acho que tem um aqui dentro Que? Como acertaram esse tiro em mim? Que mentira Que mentira O nosso cara pegou em mim Que mentira Com outro O cara, nada a ver Não foi nem o cara que eu tava lutando Nossa Já vi ele, tá do lado da Chaminé Meu Deus Não Dorime Dorime Ameno Ameno Dorime Dorime Morri pro Guide Dorime Ameno Dorime Dorime A Dorime 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 Thought O O O O Missou O Ivan O Pod O O dinner O Facio Deu certo, deu certo, deu certo Meu Deus, mano Pelo amor de Deus, como é que eu tô me dando de bazuca assim? Que coisa de jogo é isso? Que eu fecho a parada e o dano da bazuca passa ainda Bazuca isso aqui agora, essa merda Bazuca essa aí então Bote Bazuca essa aí então Fala Kleber Santos E aí mano, só falta um Kleber O cara me basificou duas vezes Kleber Tô brabo, cara Me basificaram duas vezes, não foi uma, foi duas, mano Duas vezes não se faz, cara Não se faz com uma pessoa Você não joga cocô duas vezes na mesma pessoa, tá ligado? Isso é maldade, cara Isso tá errado O mundo é esse Você anda por aí e te jogam merda Tá ligado? Não pode, cara Não pode isso não Não é de Deus não, velho Tá por aí jogando bosta nos outros Pode não, mano Não pode, cara Você é bom. Você é bom. Parabéns. Tá bom. Dorime. Ameno, ameno, dorime. Dorime, dorime. Aí, ó. Super balanceado a arma do Homem-Aranha. Super balanceado. Super justa. Super justa. Super justa. Super balanceado a arma do Homem-Aranha. 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 Super balanceado a arma do Homem-Aranha.